Uma coisa muito importante no processo criativo é não julgar. Seja de trabalhar sozinho ou com uma dupla, ou seja, com quem for, não podes julgar. Para criar, não pode haver prisões. O teu cérebro tem que estar livre, tem que ser como uma criança a brincar. O Edward de Bono distinguiu dois tipos de pensamento. O pensamento lateral e o pensamento vertical. O pensamento vertical gosta da certeza, só do que é certinho e direitinho. O pensamento lateral adora a riqueza, tudo o que for informação extra, hipóteses milabolantes, ele dá as boas-vindas. O pensamento vertical seleciona um só caminho e não se preocupem em arranjar outras hipóteses. É um caminho só e já está. O pensamento lateral não exclui caminhos, estás sempre à procura de novas hipóteses. O nosso cérebro não aguentaria pensar lateralmente a toda hora. Mas quando toca a ter ideias, a criar novos padrões, é muito útil. Vou-te falar de outra técnica para ter ideias. O método dos post-its. Depois do briefing bem definido, juntamos numa sala várias pessoas da agência. Toda a gente pode participar. As pessoas dentro da sala ouvem o briefing e percebem muito bem o problema em mãos. Depois, cada um recebe um bloco de post-its e as instruções. Durante uma hora, ou o tempo que for definido, cada um tem que colocar nos post-its três tipos de coisas. Pensamentos, palavras e imagens. Durante este tempo, cada um, sozinho e isolado, deve colocar nos post-its tudo o que lhe vier à cabeça. Podem ser pensamentos soltos, palavras ou até imagens que lhe venham à cabeça. Se cabe dentro de um post-it, é sinal que já está resumido. Já é um pensamento mais condensado. No final do tempo estipulado, as pessoas voltam à sala e colocam cada um, à sua vez, os seus post-its debaixo de três zonas que vão estar definidas no quadro. Pensamentos, palavras e imagens. Cada pessoa explica os seus post-its e os seus raciocínios e vai colando debaixo de cada uma das palavras. Uma pessoa, normalmente o diretor criativo, serve de mediador e vai orientando. Põe aqui, põe ali, isto se calhar não é uma palavra, é um pensamento. O mais importante, mais uma vez, é não haver julgamento nem vergonha. Tem de ser um exercício de total liberdade. Normalmente, saímos de uma sessão destas já com um caminho bem definido, ou com vários, ou com um conceito para a campanha. Já saí de sessões destas com a campanha praticamente feita. É importante teres um tempo bem definido, para não andares a procrastinar e desamarrar-te por conceitos. Ter uma ideia não é um processo mágico, é fruto de muito trabalho, o que é uma coisa boa. Quero dizer que qualquer um pode ter uma ideia. Não é um processo reservado aos iluminados. Todos somos criativos. Espero que tenhas gostado deste conteúdo e que te ajude a ter ideias. O link do meu curso da Domestika está aqui em baixo.